Era mais um patrulhamento da polícia militar, mas a guarnição teve uma surpresa. Um motociclista foi flagrado bem aqui, pilotando na contramão e adivinha, sem capacete também. Essa rua fica no bairro Serra Dourada 1, na Serra. A PM contou que o cara que estava na moto, ele foi abordado e nada de errado. Foi encontrado com ele apenas os delitos de trânsito que ele havia cometido. Só que a motocicleta que ele pilotava estava adulterada, ainda de acordo com a PM. O motor seria de um outro veículo que tinha sido roubado. Pois bem, enquanto todo mundo esperava a chegada do guincho, teve uma hora que esse cara tentou subir na moto e fugir. Foi nessa hora que um policial precisou usar uma arma de choque, só que essa arma de choque acabou pegando apenas o tecido da bermuda. Ele tentou fugir mais uma vez em direção a uma casa. Ele tentou pular o muro dessa casa. Foi nessa hora que um outro militar precisou dar um tiro com uma arma que dispara bala de borracha. Depois de muito custo, depois com muita dificuldade, esse cara foi preso em flagrante. Esse caso aconteceu nesta quarta-feira. Por causa da quantidade de vezes que o suspeito tentou fugir, precisou ir primeiro à unidade de pronto atendimento à UPA de Castelândia por causa dos ferimentos. E depois ao hospital estadual Jaime Santos Neves. Por fim, é claro que ele foi parar na delegacia regional da Serra.